A Comissão de Orçamento da ALERJ deu parecer favorável ao projeto de lei do governo que estabelece as normas para a elaboração do plano de diretrizes orçamentárias para 2023, mas com ressalvas em relação aos eixos estratégicos da proposta. O projeto, apresentado durante a audiência desta terça-feira, prevê que o Estado arrecade R$ 49,3 bilhões em ICMS e R$ 32,3 bilhões com royalties de petróleo. Além disso, a proposta prevê um equilíbrio orçamentário, ou seja, a diferença entre despesa e receita de R$ 93 bilhões. Mas o que chamou a atenção dos parlamentares foi a diferença dos benefícios fiscais concedidos, que subiu de R$ 8,6 bilhões em 2022 para uma previsão de R$ 19 bilhões e R$ 400 milhões para 2023. Mesmo que esteja certo de R$ 19,4, a estimativa de receita de ICMS para 2023 é R$ 50 bilhões. Então, estou dizendo que praticamente 40% do total da arrecada de ICMS está se esvaindo como incentivo fiscal. E, de outro lado, a LDO não faz nenhuma menção do que gerou de emprego, o que gerou de renda esses R$ 19 bilhões. E nem vai fazer, porque não tem como fazer, porque não existe matriz de sumo sobre produto e banco de dados está contratado agora pela Leste para ser implantado, quiçá, até o final desse ano. O deputado também questionou as mudanças dos eixos estratégicos contidos na proposta. Para 2023, os eixos prioritários não guardam nenhuma coerência com a realidade. Por exemplo, o eixo de desenvolvimento tem dois tópicos, a Casa do Trabalhador e um programa chamado Resolve Rio de Janeiro. Ora, se o desenvolvimento do Estado for acontecer em cima desses dois sub-itens, ele não acontecerá jamais. Estou dando isso como um exemplo. Então, esses eixos têm que ser todos revistos. Então, quando a gente votou no sentido de colaborar, favorável, foi com a ressalva de, num relatório da comissão, ela fazer essa análise crítica, para que a gente possa, por emendas, tentar consertar esse grave defeito. O secretário estadual de Planejamento e Gestão, Nelson Rocha, disse que o Parlamento tem muito a contribuir para o projeto e que a proposta ainda será aprimorada. Nós começamos a fazer o desenvolvimento e o aprimoramento disso. A própria lei e o processo orçamentário como um todo, e não digo só do Estado do Rio de Janeiro, digo do Estado brasileiro de uma maneira geral, vem se aprimorando, vem crescendo, vem melhorando. Então, é nesse debate que a gente vai construir. Então, os eixos, em alguns pontos, que do último projeto de lei de diretrizes orçamentárias foi compreendido pelo Executivo e foi colocado nesse projeto agora encaminhado, ao mesmo tempo, alguns outros, os deputados se ressentiram. Então, é um diálogo, nós vamos estar conversando e aprimorando essa peça para que quem saia beneficiado é a população fluminense. As ressalvas apresentadas, inclusive, pelo deputado Luiz Paulo, vão ser acolhidas através do próprio parecer do relator e nas emendas. Umas mudanças que foram apresentadas a respeito dos eixos que foram apontados na LDO e consideradas mudanças que não deveriam ter acontecido. Eu defendo que as ressalvas sejam apontadas e que, de fato, a gente faça como prioridade um parecer mais enxuto e redondo para a LDO. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.